Música Outro dia estava assistindo um filme mais ou menos antigo, os X-Men's. E algo me chamou bastante atenção. Antes de descobrirem que eram mutantes, eles viviam suas vidas normais, em suas famílias normais, até serem recrutados ou chamados para viverem junto dos X-Men's na escola para mutantes. Eles tinham uma identidade e depois tiveram mais uma, a de X-Men's. Para algumas pessoas isso é uma realidade, com duas nacionalidades, por exemplo. Algo semelhante acontece quando Deus nos chama para ser seus filhos. Ele nos dá uma nova identidade. A identidade de cristão, a identidade de filho de Deus. E essa identidade nos dá o poder da vida eterna ao lado de Jesus. Viva essa identidade que Deus lhe deu. Um abraço e até. Música 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 Música